Talento no futebol não é tudo, e olha que bem poderia ser, mas infelizmente para um jogador colocar o seu nome na história do futebol, é preciso muito mais que isso, muito mais do que o dom. E eu nem estou falando de jogadores que tem o talento, mas não se dedicam e acabam desperdiçando suas carreiras. Eu falo daqueles jogadores que por uma circunstância maior da vida, acabam não conseguindo entregar no futebol tudo aquilo que eles podem. O Benite, sem dúvida, é um dos estrangeiros mais talentosos que passou pelo futebol brasileiro, mas é um jogador extremamente castigado pelas lesões e por conta delas não conseguiu se firmar em nenhum clube do Brasil. E ele pode ver a sua passagem no futebol brasileiro terminar como um grande fracasso, bem longe dos seus objetivos. Mas você sabe o que foi que aconteceu e por que é que o Meia não consegue uma sequência de jogos sem sofrer lesões? Bom, fica tranquilo que a gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no canal, eu quero te fazer um convite. Para o que você está fazendo agora, se inscreve aqui para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futeflix e aqui diariamente a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Se você quiser me achar nas outras redes sociais, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você me achar nas outras plataformas. Lembrando também, rapaziada, que esse vídeo é patrocinado pela Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar aquela camisa do seu time de coração. As camisas são de primeira qualidade, você tem frete grátis para todo o Brasil, os melhores preços do mercado, tem promoção lá para você também. E lembrando, é claro, que se utilizar o nosso cupom FUTFLIX, você ganha 10% de descompra na sua compra lá no site, beleza? Então corre lá já agora e garante a sua compra. E com relação ao Benite, cara, qual era o problema do Benite? Que tecnicamente era um jogador, era não, é um jogador muito bom tecnicamente, mas é visível que você vê que ele tem um problema físico. E se ele não tivesse, aí eu não sei se é ele que não se cuida, sei lá, ou é genético mesmo, porque eu vejo um desperdício absurdo de talento ali. Porque quando, pô, o que ele jogou no Vasco 2020 foi bizarro. E ele e o Cano casaram de uma forma assim, absurda. Qual a tua impressão? Por que o Benite não consegue deslanchar? O Benite já tinha um relacionamento melhor com ele já, era um cara que eu me dava melhor com ele, me dava bem. E ele, eu acho que é genética, cara, acho que é genética, ele tem uma qualidade absurda realmente. E ele se cuida, cara, ele é profissional e tal. E aí a rapaziada ficava bolada porque ele escolhia o jogo pra jogar, porque esse jogo ele joga bem, outro jogo ele não corre. Mas era o jeito dele mesmo, cara, ele não conseguia correr, não conseguia, não era a coisa que eu vejo assim que ele fazia de propósito. É mais a questão da genética mesmo. O cara era o cérebro, depois ele foi pro São Paulo lá e no São Paulo ele conseguiu jogar bem pra caramba uma parte do tempo, depois começou as contusões também. Mas é um cara, o Benites é muito mais brasileiro que o argentino. Deu uma pescar, deu uma pescar. O Castan jogou com o Benites no Vasco. Ele fala com propriedade de quem já jogou com outros craques que o Benites é muito acima da curva. O argentino que no Brasil colecionou passagens por grandes clubes, títulos e premiações individuais, nunca conseguiu mostrar tanto por conta das suas lesões. Martins Nicolas Benites, mais conhecido apenas como Benites aqui no Brasil, nasceu em Posadas, na Argentina, em 17 de junho de 1994. Ele começou a carreira no Independente em 2011 e jogou no clube por nove anos. No Independente, ele já chamava a atenção de outros clubes da Argentina, mas sofria com lesões, o que o afastava de outros interessados na Argentina, mesmo que o jovem sempre tenha sido talentoso. Em 2017, a temporada que ele fez pro Independente foi excepcional. Ele conquistou a Copa Sul-Americana e entrou no radar de clubes do futebol brasileiro. O Benites, em 2011, inclusive, também chamou a atenção de clubes do futebol europeu, quando ele defendeu a seleção sub-17 da Argentina. Mas o clube que definitivamente tirou ele do Independente da Argentina foi o Vasco da Gama, que resolveu apostar na sua contratação em 2020, mas foi por empréstimo, e não em definitivo. No Independente, em nove anos, o Benites fez 198 jogos e marcou 30 gols. Quando ele chegou no Vasco, ele já sabia que ia precisar jogar mais, muito mais, que ele teria que fazer uma grande temporada, porque ele estava num clube que a cobrança era muito maior e o nível de futebol praticado no Brasil também é muito mais alto. Ele não decepcionou no Vasco, até caiu nas graças do torcedor vascaíno, pela qualidade que ele mostrou nos jogos, mas infelizmente as lesões fizeram a passagem do jogador ser bem menos produtiva do que poderia ter sido. Ele participou no Vasco de 33 jogos, marcou 3 gols e fez uma parceria excelente com o Germancano, que, cara, caiu nas graças da torcida do Vasco, viu? Em 2021, o São Paulo conseguiu tirar o jogador do Gigante da Colina, contratando meia por empréstimo junto ao Independente da Argentina, ao qual ele ainda tinha vínculo. Talvez no São Paulo o Benítez tenha vivido a sua melhor fase aqui no Brasil. O argentino caiu nas graças também da torcida do São Paulo, que insistia para que ele recebesse mais chances no tricolor. Em 2021, ele foi campeão paulista com o São Paulo e foi eleito craque do campeonato, craque da galera, além de entrar para a seleção do torneio. No São Paulo, ele fez 42 partidas e marcou 4 gols. E olha, golaços, tá? Assim como no Vasco, as lesões atrapalharam demais a passagem do argentino pelo São Paulo, que, apesar do carinho da torcida, não convenceu a diretoria a fazer um investimento de 4 milhões de dólares para contratá-lo em definitivo do Independente. A expectativa era que ele voltasse para o Independente ao sair do São Paulo. Houveram até rumores de uma volta ao Vasco, mas, no fim, o meio acabou acertando um novo empréstimo para o Grêmio, que ia disputar a Série B no ano de 2022. Quando se me apareceu a oportunidade de vir ao Grêmio, directamente falei com o meu empresário, que eu vou ao Grêmio. Não importa o momento em que este, sei a história que tem, sei a qual clube vim, assim que principalmente isso. O desafio é lindo, me gusta, espero poder estar à altura de um clube tão grande e poder demonstrar meu futebol a todos os torcedores e a toda a gente que fez possível a minha chegada ao Grêmio. O Benítez, apesar de toda a expectativa com a chegada dele ao Grêmio, acabou decepcionando, essa é a verdade. Ele fez apenas 12 jogos com o Tricolor Imortal e, depois disso, ele deixou o clube ainda no primeiro semestre. A carreira do Benítez, que podia ter sido a de um meia-talentoso, com capacidade para desequilibrar e decidir jogos, acabou sendo a de uma promessa que nunca conseguiu se firmar devido às suas lesões. No América Mineiro, ele fez boas partidas, só que foi assombrado novamente pelas lesões. Fez 45 jogos e 7 gols pelo Coelho entre 2022 e 2023. Foi contratado em definitivo pelo América até o final de 2025, mas pelo clube ter sido rebaixado, ele não deve seguir no clube para disputar a Série B e já está sendo oferecido a outros times aqui do Brasil. Cara, que o Benítez tem talento, eu acho que disso ninguém duvida. Dá para ver quando ele está em boas condições físicas, que ele entra nos jogos, ele realmente é muito diferente, tem uma visão de jogo privilegiada, um passe qualificado, o cara é diferente. Mas qual clube é que vai fazer um investimento num jogador que não consegue fazer nem metade dos jogos de uma temporada? Não é por falta de cuidado, porque ele não treina, ou mesmo porque ele é preguiçoso, como algumas vezes já foi acusado, não é nada disso. O Benítez simplesmente sofre com problemas físicos que não deixam ele ter uma boa sequência de jogos. E tem coisa no futebol, cara, que não tem explicação. Muito talento, mas infelizmente, um físico que não ajuda e que torna o Benítez um daqueles casos no futebol que, enfim, nenhum time quer de verdade o jogador na situação que ele se encontra hoje. E quem você vai culpar por dizer que ninguém quer o Benítez? É uma verdade da bola. Mas ainda assim, eu quero saber a sua opinião. Valeria o investimento, por mais que ele tenha essas lesões, de repente um salário de produtividade, teria vaga no seu time? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. E também conta pra gente se você acha ele craque de bola ou se você não acha nada disso. Comenta aqui, quero saber o que você pensa. Comenta aqui, quero saber o que você pensa.